Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Pra você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui pro nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra ainda mais pessoas, e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, a Palavra de Deus diz assim, E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também, o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou, e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco, e disse, O Senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei mais cinco. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha, e participe da alegria do seu Senhor. Veio também, o que tinha recebido dois talentos, e disse, O Senhor me confiou dois talentos, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento, e disse, Eu sabia que o Senhor, é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Venha aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Jesus conta essa parábola, que é conhecida como a parábola dos talentos, no contexto que Ele está falando da sua segunda vinda, no contexto que Ele está falando sobre fim dos tempos. Ele logo antes de entrar nessa parábola, Ele conta uma parábola muito conhecida também, que é a parábola das dez virgens, que Ele conta sobre aquelas mulheres, que estavam à espera da chegada do noivo, para a festa do casamento, e haviam cinco que estavam preparadas, que eram as prudentes, e cinco néscias que estavam despreparadas. Jesus nesse contexto, Ele conta sobre a parábola dos talentos, e na história aqui, os personagens são muito claros, as suas representações. Ele conta sobre o Senhor, o proprietário, o dono, que é uma representação do Senhor Jesus, uma representação de Deus, que chama os seus trabalhadores, segundo muitos estudiosos, e comentaristas bíblicos, para aquele contexto ali, do século I, aqueles trabalhadores, na verdade seriam escravos, e Ele lhes confia ali, uma grande quantidade de bens, uma grande quantidade de posses, e confia a eles com um propósito. O tempo passa, depois de muito tempo, o texto conta, que o Senhor volta, para fazer aquele acerto de contas. O fato que o Senhor, Ele distribuiu de maneira diferente, para cada um dos trabalhadores, para um Ele deu cinco, para outro dois, e para outro um, de maneira diferente, distinta. É dessa forma, que o Senhor nos criou, de maneira diferente, e distinta. Fomos criados, de maneira única, e sem igual. Biblicamente, não existe ninguém, no universo, igual a você. A ciência, também testifica isso, mais de sete bilhões, de pessoas do mundo, não existe ninguém, igual a você. Só alguém, que é detentor, de toda a sabedoria, do universo, a plenitude, de toda a sabedoria, e criatividade, como Deus, para fazer algo assim. E da mesma forma, que Ele nos criou, de maneiras diferentes, Ele traçou um plano, único, e sem igual, para cada um, de nós vivermos. É por isso, que é fútil, é por isso, que é perca de tempo, é por isso, que é maligno, prejudicial, a comparação, você não se deve, não deve se comparar, com o seu próximo, você não deve, se comparar, com ninguém, por mais que soa, clichê isso, biblicamente, você é, incomparável, comparação, é maligna, para de se comparar, com o próximo, porque você, não foi feito, para ser o seu próximo, na prestação de contas, o Senhor, não vai exigir, que você, tenha sido igual, o seu próximo, não, o Senhor, vai exigir, que você, tenha vivido a vida, que Ele criou você, para viver, que você, tenha sido você, o Senhor, distribuiu, cada talento, a cada um, conforme a sua, capacidade, Deus, jamais, nos dá, algo, além da nossa capacidade, Ele, jamais, vai te dar, algo, acima da sua capacidade, Ele, jamais, vai permitir, que você, seja aprovado, acima da sua, capacidade, se você, achava, que não dava conta, se você, achava, que essa situação, era difícil demais, se Deus, permitiu, você, carregar essa cruz, se Deus, permitiu, você, enfrentar esse gigante, é porque, você, pode carregar, é porque, você, pode enfrentar, e você, pode, prevalecer, em nome, de Jesus, Ele, não nos dá, nada, além da nossa capacidade, e, Ele, não nos dá, bênçãos, acima da nossa capacidade, Isaías 54, conta um texto, muito interessante, falando, uma promessa, a Israel, Ele, fala lá, para estéreo, para viúva, que vivia sozinha, que não tinha ninguém, para morar com ela, ninguém para prover a ela, Ele, diz assim, aumenta a sua tenda, estica as suas corpos, firma as suas, estacas, tem uma tradução, que diz assim, aumenta os cômodos, da sua casa, em outras palavras, aumente a sua capacidade, em nome de Jesus, é por isso, que nós experimentamos, o tempo de espera, não é porque, Deus está preparando, algo para você, não, a Bíblia fala lá, em Efésios, do capítulo 1, verso 3, que Deus, já nos abençoou, com toda a sorte, de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, em outras palavras, a sua cura, a restauração, da tua família, a bênção, que você já está pedindo, já está preparada, para você, agora você está esperando, é porque Deus, está aumentando, a sua tenda, Deus está ampliando, a sua casa, Deus está aumentando, a sua capacidade, em nome de Jesus, porque você vai ter, muitos filhos, diz o Senhor, seus filhos, serão poderosos, nas nações, essa é a promessa, lá em Isaías 54, 54, mas é interessante, que essa parábola, aqui nos ensina, algo muito importante, na vida cristã, que é sobre, reconhecer, e valorizar, o que Deus nos deu, algo fundamental, para você viver, o propósito de Deus, para a sua vida, e alcançar, o que na parábola, os trabalhadores alcançaram, alcançar mais, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel, no pouco, e sobre muito, eu o, colocarei, é importante, nós, estudarmos, as histórias, as parábolas, que Jesus conta, no contexto, que Jesus conta, para que nós, possamos pegar, todo o banquete, que nos é oferecido, e aprender tudo, o que o Senhor, quer transmitir, se você olhar, as parábolas, que Jesus conta, com os óculos, aí, no nosso contexto, sócio e cultural, você vai perder, grande parte, do que está sendo, transmitido ali, em primeiro lugar, ali no contexto, do primeiro século, a sociedade, não era democrática, como nos dias de hoje, não havia, mobilidade social, ali, nas camadas sociais, daquela sociedade, a pessoa, que nascia, como camponês, morria, como camponês, a pessoa, que nascia, como escrava, vivia, como escrava, morria, como escrava, era um contexto, sociocultural, Jesus, ele revolucionou, isso, de diversas formas, mas isso, seria tema, para uma outra mensagem, é naquele contexto, que Jesus, conta, essa parábola, já seria, muito extravagante, ali, daquele proprietário, oferecer, tal quantia, de dinheiro, para cada um, dos seus trabalhadores, mas segundo, o maior, consenso, dos estudiosos, aqueles trabalhadores, se tratavam, de escravos, representando, ali, o contexto social, do primeiro século, um escravo, ele vivia, como escravo, ele morria, como escravo, ele, dependia, do seu dono, o seu dono, não dependia dele, o seu proprietário, o seu chefe, não dependia dele, se tivesse problema, arrumava outro escravo, o escravo, mal conversava, ou não conversava, com o seu dono, o seu proprietário, o seu chefe, ele tinha, intermediários, para fazer, tal conversa, e aqui, nessa história, apesar, desse abismo, social, que havia, entre o proprietário, e os escravos, apesar, do, escravo, depender do dono, e o dono, não depender do escravo, apesar, de, o escravo, ser escravo, Jesus, conta a parábola, que o dono, se aproxima do escravo, sem o escravo, pedir, e lhe confiam, uma grande quantidade, de, dinheiro, ele dá, cinco talentos, para um, dois talentos, para outro, e um talento, para outro, um talento, era uma quantia, que equivalia, a seis mil denários, naquela época, um trabalhador, recebia um denário, por um dia de trabalho, seis mil denários, dariam o equivalente, a vinte anos de trabalho, era uma quantia, muito grande, apesar, daquele abismo, social, o dono, viu algo, naqueles escravos, e fez algo, revolucionário, lhe confiou, ou lhes confiou, uma enorme quantia, das suas posses, olha se isso, não nos prega, uma mensagem, sobre o amor de Deus, ora se, se Jesus, não estava usando, aquele contexto social, para nos pregar, um pouco, sobre o propósito, de Deus, porque, da mesma forma, que a história, fala de escravos, a Bíblia, nos ensina, que todos nós, pecamos, e carecíamos, da glória de Deus, todo aquele, que praticou pecado, se tornou escravo, do pecado, todos nós, éramos escravos, nascidos, como escravos, estávamos destinados, a viver, e a morrer, como escravos, estávamos destinados, a ira de Deus, a morte, e ao inferno, a eterna, separação, de Deus, muitos de nós, não tínhamos, ciência disso, muitos de nós, nem pedíamos, a Deus, para sair disso, mas ainda assim, a Bíblia fala, que o proprietário, e o dono, o criador do universo, nos amou, de tal maneira, que viu algo em nós, e nos escolheu, e nos amou, e veio conversar conosco, e a Bíblia fala, que Ele pagou um alto preço, e levou aquilo, que eu e você, merecíamos, para que nós, pudéssemos ter, aquilo que o filho, merecia, e a Bíblia fala, que Ele nos deu algo, que era muito além, do que nós, podíamos merecer, aqui na história, o Senhor mostra, o quão extravagante, foi esse Senhor, Ele quebrou ali, paradigmas, naquela sociedade, chamou os seus escravos, e me confiou, em uma enorme quantia, de dinheiro, uma enorme quantia, dos seus bens, uma enorme quantia, das suas posses, aqui quem não entende, muito do contexto ali, e pega o texto, só na superfície, é capaz de ficar, com a impressão, que o Senhor, foi meio injusto ali, com aquele último, trabalhador, porque que, Ele deu só um, para o trabalhador, e para outros, Ele deu cinco, como Ele tivesse cometido, uma injustiça, mas muito pelo contrário, se nós estudarmos, e aprendermos um pouco, sobre a palavra de Deus, nós sabemos, que Deus jamais, comete injustiça, muito pelo contrário, Ele é o justo juiz, interessante, que no texto, Ele fala que, o Senhor, Ele foi, com as suas posses, e deu cada um, a cada um, conforme a sua, capacidade, em primeiro lugar, nós podemos inferir, que, para que Ele distribuísse, conforme a sua capacidade, a capacidade de cada um, é porque, houve uma observação, lá atrás, o Deus, que jamais, comete uma injustiça, para que Ele distribuísse, a cada um, conforme, ao que cada um, poderia oferecer, para que Ele visse, com aquela quantia, que equivaliria, a quantia menor, equivaleria, a 20 anos, de trabalho, para que Ele fizesse isso, houve, uma observação, lá atrás, e por causa disso, Ele confiou, a cada um, conforme a sua, capacidade, por mais, que não aparece, no texto, por mais, que ali na superfície, ninguém consegue ver, a Bíblia, nos ensina, que os olhos, de Deus, estão em todos os, por mais, que pareça, que ninguém, está te enxergando, ninguém, está te vendo, Deus, está vendo, o seu esforço, Deus, está vendo, a sua semeadora, a Bíblia, nos ensina, que no Senhor, o nosso trabalho, nunca é, em vão, até as pessoas, que te amam, podem, às vezes, não ver, aquilo que você faz, alguma coisa, pode passar, despercebido, mas não, aos olhos, do Senhor, no Senhor, todo o seu trabalho, nenhum do seu trabalho, é em vão, tudo o que você semear, você vai colher, em nome de Jesus, Ele vai recompensar, em nome de Jesus, segundo, o proprietário, deu a todos ali, oportunidade, fala comigo, oportunidade, para os três, Ele deu, oportunidade, é importante, falarmos, sobre oportunidade, porque fica claro, e evidente, aqui nesse texto também, que oportunidade, é uma questão, de perspectiva, dois ali, receberam, a oportunidade, um, por uma perspectiva errada, perdeu a oportunidade, e quanta gente boa, servo do Senhor, perdem oportunidades, de Deus, por perspectivas erradas, porquê muitas oportunidades, que Deus nos dá, elas vêm, através de desafios, elas vêm, através de problemas, elas vêm, através de gigantes, vocês lembram de Davi, no duelo, contra Golias, 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia fala, que Golias veio, insultando Israel, os soldados, todos em Israel, tremeram de medo, se acovardaram, o rei, ele para estimular, o combate de alguém, ele deu, três promessas ali, que transformariam, a vida do vencedor, ele daria, sua filha em casamento, ele se tornaria, membro da família real, numa sociedade, que não tinha, mobilidade social, ele teria, uma mudança social, o rei, acumularia, aquela pessoa, de riqueza, ela se tornaria, próspera, e toda a casa, do seu pai, seria isenta, de impostos, para sempre, era uma oportunidade, sem igual, mas os soldados, estavam com, tanto medo, de Golias, que não conseguiram, enxergar a oportunidade, por uma perspectiva, errada, por uma perspectiva, influenciada, pelo medo, pela voz, de Golias, pela circunstância, eles não conseguiram, enxergar, a oportunidade, que era de Deus, a Bíblia fala, que Davi, foi a única exceção, ele não viu, Golias, como uma ameaça, ele viu, Golias, como uma oportunidade, tem muitas oportunidades, que Deus nos dá, que vem na forma, de Golias, e tem muito cristão, muito homem e mulher, de Deus, que por medo de Golias, perdem as oportunidades, aquele rapaz, teve a mesma oportunidade, que foram dadas, que foi dada, aos outros dois, mas por medo, de perder, por uma perspectiva, errada, sobre o dono, sobre o proprietário, sobre Deus, ele perdeu, a oportunidade, oportunidade, é questão, de perspectiva, é por isso, que a Bíblia, nos ensina, tanto a termos, as perspectivas, que vem de Deus, a termos, a mente de Cristo, a transformarmos, pela renovação, da nossa, mente, para de olhar, o gigante, como o gigante, quer que você o olhe, como o invencível, o imbatível, comece a olhar, o gigante, como Deus, quer que você olhe, nada pode, contra o seu Deus, se Deus, permitiu, você enfrentar, esse gigante, é porque você, tem capacidade, para enfrentar, vai na força, que Deus te deu, porque você, vai prevalecer, em nome de Jesus, Jesus, interessante, que o potencial, para os três, era o mesmo, era o potencial divino, sim, um começou com cinco, outro dois, e o outro, começou com um, mas todos, tinham o potencial, de investir, de cumprir o propósito, e de receber mais, a Bíblia fala, que no Senhor, Ele é poderoso, que o Senhor, era poderoso, para fazer, infinitamente, todos, podiam chegar até lá, mas, aquele que se distraiu, com a quantidade, aquele que se distraiu, com a comparação, aquele que se distraiu, com medo, ele não conseguiu, enxergar o potencial, o potencial, que vem de Deus, não permita, que as comparações, te distraiam, do propósito, do Senhor, para de ficar, olhando o que o irmão tem, se alegra com ele, abençoa a vida dele, mas olha, para o que Deus te deu, em nome de Jesus, olha, para o potencial, que Deus colocou em você, todos aqui, receberam muito, 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 muito mais, do que mereciam, todos, só para você, ter uma comparação, o que recebeu menos, recebeu um talento, que era o equivalente, a 35 quilos de ouro, algo grande, algo de grande quantidade, eu fiz um cálculo, baseado na cotação, do ouro de ontem, só para você, ter uma noção, para traduzir isso, para reais, nos dias de hoje, sem levar em conta, a correção monetária, só ver elas por elas, o valor que era lá, o valor que é hoje, em reais, só para você ver, ter noção, da quantia que ele recebeu, o que recebeu menos, a grama do ouro, ontem, dia 22 do 8, estava 301 reais, e 40 centavos, isso equivale ao quilo, vezes mil, vai dar 301 mil, e 400 reais, 35 quilos de ouro, que era o equivalente, a um talento, em reais hoje, seria, aproximadamente, 10 milhões, 549 mil reais, isso é muito ou é pouco? quem, ficaria alegre, de receber 10 milhões de reais, na sua conta hoje? é muito ou pouco? daria para fazer, alguma coisa boa, ou não daria? é o que recebeu menos, multiplica isso, por 5, é o equivalente, a 5 mil talentos, um escravo, que nem tinha pedido, ele recebe o proprietário, o proprietário lhe confia, 10 milhões de reais, uma quantia enorme, moral da história, todos receberam muito, 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 muito mais, do que mereciam, mas ainda assim, o que receberam um talento, não reconheceu, o que tinha, em outras palavras, todos nós, recebemos muito, até você, que não tem, o que você, gostaria de ter, até você, que não tem, tudo, o que Deus lhe prometeu, porque Ele lhe prometeu, muito mais, mas todos nós, recebemos muito, muito mais, do que merecíamos, é importante, que você reconheça, o que você tem, é importante, que você reconheça, o que Deus lhe deu, pare de se distrair, com as, com as comparações, e reconheça, o que Deus colocou, na tua vida, reconheça, os seus dons, reconheça, os seus talentos, reconheça, os seus relacionamentos, reconheça, a sua família, reconheça, a sua igreja, reconheça, o que Deus lhe deu, quem não reconhece, o que tem, por mais que seja, redundante, desconhece, o que Deus lhe deu, quem não reconhece, o que tem, não cuida, do que tem, não vive o propósito, não investe, no que tem, não valoriza, o que tem, quem não reconhece, o que tem, perde o que tem, até o que tem, lhe é, tirado, interessante, que aquele, aquela quantia de ouro, era colocada, numa grande sacola, para a pessoa, saber ali, que tinha um talento, dava um trabalho, para ela contar, para ela quantificar, aquilo tudo, quanto mais, para investir, ou viver o propósito, que o Senhor tinha para eles, de outras palavras, reconhecer, dá trabalho, reconhecer, existe fé, não é um processo natural, você precisa se esforçar, para reconhecer, o que Deus te deu, você precisa se esforçar, para valorizar, o que Deus te deu, não é um processo natural, naturalmente falando, a tua carne, que é ruim a beça, como todas, toda a natureza, humana é, ela desvaloriza, o que tem, reconheça, o que Deus te deu, reconheça, o que Deus colocou, ainda você, que precisa de um milagre, imediato, que está precisando, aí veio, porque, você precisa que Deus, faça um milagre, na tua vida hoje, mesmo o que Deus não faça, você já tem muito mais, do que merece, todos nós, temos muito mais, do que merecemos, reconheça, o que Deus te deu, reconheça, os dons, os talentos, valorize, o que Deus colocou, na sua mão, só assim, você vai cuidar bem, do que Deus te deu, por mais, que você, considere pouco, e eu coloco pouco, entre aspas, porque nada, que Deus nos dá, é pouco, até aquele, que tem menos, aqui, tem muito mais, do que deveria ter, reconheça, valoriza, viva o propósito, de Deus, cuida bem, proteja, o que Deus te deu, seja fiel, no pouco, porque Deus, vai te colocar, no muito, em nome de Jesus, interessante, que quem desvalorizou, o que tinha, quem não reconhecia, o que tinha, não conhecia, o proprietário, fez pré-julgamentos, com o proprietário, quem não valoriza, o que tem, na verdade, não conhece a Deus, não conhece, a bondade de Deus, pode até, saber sobre Deus, mas não conhece, de fato, reconheça, e valoriza, o que Deus te deu, para que Ele, possa te dar mais, em nome de Jesus.